Outro recurso importante que deve ser utilizado é a organização de listas de reprodução. Elas facilitam o aprendizado dos alunos uma vez que eles vão assistindo um vídeo na sequência do outro conforme o professor programar. Para fazer isso é bastante simples. Basta clicar no personalizar o canal e eu posso clicar aqui em playlist. E aí eu clico em nova playlist. Dou o nome. Por exemplo, vou chamar de vídeos A e vou criar. Demora um pouquinho, ele vai carregar e você vem para uma tela de edição da playlist. Aí você clica aqui nos três pontinhos e clica em adicionar vídeos. Nosso objetivo aqui é organizar vídeos do próprio canal. Aí eu vou selecionar com o teclado no CTRL aqui e vou selecionar esse grupo aqui e adicionar esses vídeos. Caso você queira trabalhar com a ordem desses vídeos, você pode estar mexendo e colocando na ordem que seja adequada ao aluno. Então, editada e salva a playlist, basta você retornar para o seu canal, a tela inicial do seu canal. Se você clicar em playlist, ele já vai aparecer a playlist criada, chamada de vídeo A e que quando eu coloco para a reprodução dessa playlist, ela vai tocar aqueles quatro vídeos na sequência programada. Caso eu queira trabalhar com alguma edição, acertar a ordem, excluir algum vídeo, um dos caminhos que eu gosto de vir é por meio do YouTube Studio. Eu clico no lado esquerdo em vídeos, ou playlist, melhor dizendo, e aqui eu posso entrar na edição dela novamente. E aí eu posso excluir esta playlist, ou eu posso trabalhar com a ordem, ou excluir um vídeo de dentro da playlist. E você pode criar quantas listas forem necessárias para a sua disciplina.